Salve salve galera, então esse é o vídeo ensinando a fazer o shed sem a forma O material utilizado, primeiramente a gente adiciona o silicone E logo em seguida a gente vai pôr o corante alimentício No caso a anilina, que é um corante fácil de achar Eu não medi as gotas, botei a quantidade que eu achei necessário Pra fazer uma cor, um amarelo mais forte Acrescentei glitter cor de ouro Pra dar um brilho, pra dar um realço maneiro na isca Pra servir também de atrativo pro peixe A gente tem que misturar bem Misturar bem pra incorporar o glitter, o corante no silicone Com o objetivo de ficar bem homogêneo Pra cor ficar bem homogênea Então a gente mistura bem, usei essa espátula de bolo Mas pode ser, se tiver um palito, pode ser um palito de sorvete Algo que vocês tenham aí em mãos Uma coisa bem fácil, que é o nosso objetivo É que a gente faça com material simples Com material do uso diário mesmo O nosso objetivo é descomplicar essa fabricação dessa isca Depois que estiver bem misturada, a gente vai reservar o silicone E vai pegar o plástico, que vai ser onde a gente vai começar a moldar a isca Era uma sacola plástica Eu cortei pra ter mais acesso fácil ao interior do plástico Aí agora a gente vai entrar com detergente no plástico Pra que quando eu colocar o silicone dentro Ele não grude O detergente vai agir de uma forma que ele não vai deixar o silicone grudar no plástico E outra coisa, a gente quando for manusear o silicone e moldar a parte de moldagem na mão Sempre lembrar de passar o detergente nas mãos Porque se não gruda, aí vai dar um maior trabalho Não vai ficar perfeito Sempre lembrando de usar o detergente Não precisa usar muito não Mas sempre passando ele na mão pra ele não grudar Aí agora a gente vai pegar o silicone que estava reservado Vai botar dentro do plástico E vai começar a moldar Você pode, se você quiser, moldar ele todo no plástico Eu prefiro começar ele, é só dar uma forma A forma do shed mais ou menos E depois eu venho dando um acabamento nas mãos Que eu acho mais seguro de fazer Mas se você conseguir e não quiser ter o contato com o silicone Por algum motivo Você pode moldar ele todo no plástico Entendeu? Mas é tranquilo de fazer a primeira parte no plástico E dando continuidade Um acabamento mais refinado Um acabamento mais perfeito Moldando ele na mão Agora a gente vai começar a moldar ele na mão Essa parte tem que ter cuidado em passar o sabão E não espremer muita isca Porque ela pode romper Pode se dividir E aí vai ter que recomeçar ela Então você vai moldando do formato que você quiser Pode fazer com a cauda de grube Pode fazer com a cauda mais afilada Pode fazer com a cauda de shed normal Eu preferi nessa isca Fazer a cauda dele mais parecida com a do shed tradicional Que é aquela cauda achatada Arredondada na ponta E sempre com cuidado na hora de moldar Eu gosto quando eu termino de fazer Deixa ele secar um pouco Molho um pouquinho ele E mergulho ele na água Porque a água vai fazer com que o silicone Endureça mais rápido O silicone ele ganha uma resistência em contato com a água Você vê que ele tem uma boa flutuação Por mais que o copo é pequeno Mas ele flutua bem É uma isca que vai ser muito efetiva na pescaria de vocês E sem o uso do molde Sem o uso de outro apetrecho Com coisas simples que a gente tem em casa Espero que vocês tenham gostado Curtam, se inscrevam, compartilhem o vídeo E já já vai ter mais dicas Valeu galera, tamo junto